O vale do rio Zezer é uma das áreas naturais de maior diversidade ambiental do país. A grande rota do Zezer foi pensada para permitir aos utilizadores usufruir de um contacto mais próximo com este património natural. E começou a ficar bem fechado aqui. Mas qual é o verdadeiro estado desta rota atualmente? Será possível atravessar uma rota completamente esquecida e abandonada? Não sei porquê que uma rota destas não é mantida. Espero que isto vá dar onde a gente quer. A estrada está lá do outro lado, pareceu-me. Repleta de uma beleza ímpar... Está ali renta ao rio e não dá. À medida que se avança nela, a natureza assume o comando. Por que razão criar uma rota e promovê-la para depois a deixar completamente selvagem e abandonada? Tão bela quanto dura, nas condições atuais é preciso coragem e persistência para progredir entre os setores. A estrada era ali. Estradas que desaparecem. Árvores caídas. Mato completamente cerrado. Já não temos caminho para seguir. Quanto mais se avança, mais difícil é seguir sem ter de efetuar desvios. Vamos descobrir durante quatro etapas até onde é possível seguir o rio Zezer. É isto. Em condições adversas, mas decididos em seguir a rota, fomos testemunhas de uma beleza fora do normal, mas também de uma tristeza profunda do estado em que os responsáveis pela sua manutenção a deixam morrer dia após dia. 370 quilómetros de um percurso incrível que deveria ser mantido e preservado. Vamos experimentar a passar isto e seguir aqui por este lado. Vamos lá.